Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de perguntinhas aqui, vocês sempre têm muitas dúvidas e eu adoro responder vocês. O vídeo que eu mais gosto de fazer realmente é vídeo de perguntinhas, que a gente fica mais próximo, vocês conhecem um pouco mais sobre mim e sabem um pouco mais das minhas decisões, principalmente na fase de gravidez tem bastante perguntinhas relacionadas a isso. Então, vamos lá que vamos começar, mas antes já deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal, muito mesmo. É com ele que vai fazer o canal crescer, então depende de você, se você me ajudar, o canal cresce. Então, deixa o like aí, Deus vai te abençoar grandemente, decreto isso na sua vida em nome de Jesus e você vai estar me ajudando também. Então, vamos lá pessoal que tem algumas perguntinhas, eu vou estar respondendo algumas para vocês e se precisar eu faço mais um vídeo que em breve sai no canal. Família Amore YouTube, beijo, é lá no Instagram essas primeiras perguntinhas, pessoal. Ela perguntou, quando o bebê nascer, você acha que você e o Paulo vão dar conta de se virar sozinhos ou não? Então, é uma coisa que só na prática a gente vai descobrir, mas nos primeiros dias a gente não vai ficar sozinho, a minha mãe vai estar ajudando também, até porque eu vou estar operada, o Paulo trabalha de madrugada, então para mim é cuidar de um bebezinho de madrugada, operada, levantar de uma cama, pegar ele, trocar, sabe, fazer todo aquele trampo todo é complicado. Então, mas o Paulo trabalha dia sim, dia não, então um dia sim e um dia não é mais complicado, né? E eu creio que a gente vai dar conta de se virar, porém eu não vou querer passar por isso sendo que eu tenho a minha mãe para estar me ajudando, né? Se ela pode me ajudar, bem, graças a Deus, eu tenho ela aqui para estar me ajudando e eu vou aproveitar da ajuda dela. Então, nos primeiros dias, no primeiro mês aí a gente não vai se virar sozinho, mas eu creio que a gente dá conta sim, a gente faz dar conta, né? Não existe isso de não dar conta. Erika Barbosa, 20, beijo lindona, ela perguntou, por que você quem faz almoço na casa dos seus pais? Vamos lá, gente, tem bastante gente nova chegando aqui e não entende essa perguntinha lá do Instagram, que lá no Instagram eu mostro mais aqui, eu quase não mostro, né? Mas tem alguns vlogs aí que eu vou para a casa dos meus pais. Então, o que que acontece, gente? A minha mãe trabalha fora, a minha mãe trabalha em uma panificadora e eu tenho três irmãs. A Amanda, que ela tem 22 anos, mas ela é uma criança especial, ela não fala, não escuta e não enxerga, não fala, não escuta e não enxerga, isso mesmo. Então, ela tem essas dificuldades, né? Ela é especial e eu cuido dela. E tenho mais duas irmãs, uma de 6 e uma de 8 anos, que ambas estudam, tem que orientar, cuidar sim, entre aspas, né? Porque elas já são bem mocinhas e elas já se viram super bem sozinhas. Então, eu banho sozinha, almoço sozinha, então é só fazer comida mesmo, no caso delas. Mas a Amandinha requer todo um cuidado. E minha mãe trabalha fora e ela não tem coragem de deixar a Amanda com ninguém. E sempre que ela trabalha fora, que na verdade ela gosta de trabalhar, não é porque ela vai, ela precisa trabalhar, não. Mas é porque ela gosta mesmo, ela fica em casa, ela fica doidinha na cabeça querendo trabalhar pra, sabe, arejar a cabeça, ver pessoas sair de casa. E sempre que ela trabalha, eu me disponibilizo a cuidar da minha irmã, até porque ela não confia em pagar alguém pra estar cuidando. Então, quando a minha mãe resolve trabalhar, eu cuido das minhas irmãs, cuido da casa, cuido do meu pai. Então, eu vou pra lá cedo, dou banho na Amanda, dou uma ajeitadinha na casa, que é bem o básico mesmo, lavo uma loucinha, faço almoço e mando as minhas pra escola. Então, é isso que eu faço na casa da minha mãe e minha mãe trabalha fora. Angela, sua mãe te paga por isso? Não tem um salário, tipo, tanto, mas tudo que eu preciso é ela que me dá. Ah, eu tenho que pagar alguma continha, se eu não tenho dinheiro do YouTube nem da Hotmart, ela me dá. Se eu preciso comprar uma roupa, se eu comprei um sapato, essas coisas, ela me dá. E agora, com o bebê, vai estar ajudando bastante, porque a gente vai estar montando um enxaval juntas. A gente vai juntar o meu dinheiro, o dinheirinho dela, e a gente vai estar fazendo tudo juntas. Então, é isso. Eu trabalho na casa da minha mãe, vou pra lá, cuido da casa dela por esse motivo. Quem me acompanha desde o canal antigo sabe que minha mãe nunca trabalha por muito tempo. Eu acho que desde quando eu criei um canal, ela já trabalhou e deixou de trabalhar umas 4 vezes. Eu acho que foi isso. Então, ela trabalha aí um período de tempo, ela sai do serviço. Aí, como ela é muito boa funcionária, o patrão dela sempre contrata ela de novo, pega ela de novo. Então, aí, ela enjoa de ficar em casa, quer trabalhar. Aí, ela vai e volta a trabalhar, trabalha por mais um período. Ah, eu cansei de trabalhar, já estou enjoada de trabalhar, vou ficar em casa. E assim, por aí vai. Ela não tem a necessidade de estar trabalhando fora, porque, graças a Deus, o meu pai sustenta a casa sozinha. E o dinheirinho que ela ganha é pra gastar comigo, com as minhas irmãs, com ela. E agora, tudo com o baby. Então, é isso, gente. É mais pra ela esclarecer e refrescar a cabeça. E aí, quando eu trabalho fora, né, que eu já trabalhei algumas vezes fora também. Agora, atualmente, já tem um bom tempinho que eu estou só trabalhando na casa da minha mãe. Mas, quando eu trabalho fora, não tem como ela trabalhar. Então, ou é ela, ou é eu. Então, na maioria das vezes que ela ficou parada, pelo menos, não na última vez, mas duas, ficou parada. Mas, nas anteriores, ela estava trabalhando e eu na casa dela. Ou então, ela estava de boa em casa e eu trabalhando. E por que não eu trabalhar fora agora, pelo motivo da gravidez, né? Mas, antes, tinha alguns motivos de eu não trabalhar fora e todo mundo preferir. E eu preferi ficar em casa. Mas, isso já é passado. Agora, o motivo mesmo é o baby, né? Ninguém contrata grávida e também eu não preciso de estar trabalhando fora. Até porque eu estou agora tendo o meu retorno financeiro do canal, da Hotmart. Sarah19Oliveira, beijo lindona, ela perguntou. Você foi ao ginecologista antes de engravidar? Não, não fui, lindona. Muita gente falou, Angela, vai no ginecologista. Angela, você já foi no ginecologista? E não, não fui no ginecologista. Não senti no meu coração de ir. Quantas mulheres... Eu vou falar da minha família, né? Na minha família, todo mundo engravidou de uma forma natural, parou de tomar remédio. Ou então, nunca tomou e engravidou. Não precisou de ir em ginecologista pra tomar algum remédio pra poder engravidar. Ou então, pra limpar o organismo. Ou então, pra ver se está tudo saudável. Simplesmente engravidou. E eu não queria ir porque eu não queria ficar com nóia na cabeça. Ah, eu ia fazer uns exames pra saber se está tudo bem comigo, se eu posso engravidar, se eu não posso. Pra mim, realmente, não ficar encucada com isso e deixar acontecer de uma forma natural, deixar fluir. Até porque eu deixei Deus agir, né? E o meu Deus é o médico dos médicos. Não tem nada que possa... Não tem nada que impeça dele agir. Então, eu confiei em Deus e deu tudo certo. Não fui no ginecologista, não fiz exame. Vocês falavam, Angela, faz exame pra saber se tem alguma coisa. E não fiz exame, não tem nada. Não fiz nada. Simplesmente Deus abençoou. Agora, se eu tivesse demorando em engravidar e sentisse no meu coração de fazer algum exame, de ir no ginecologista, ver se está tudo bem com o meu corpo, eu iria sim. Mas eu não senti no meu coração de fazer isso. Simplesmente quis só confiar em Deus e deixar ele agir. Maria Clara Alves, e não dá pra ler o resto, mas beijo lindona. Ela perguntou, já fez alguma compra de enxoval, tipo fralda, lenço, etc? Se não, quanto vai começar a comprar? De fralda e lenço umedecido, enxoval de higiene, eu ainda não comprei nada. Tenho só uma fraldinha aqui, aquela que eu comprei lá no dia da surpresinha do Paulo, mas nada mais que isso. Ganhei uns sabonetinhos da minha vizinha também, ela me deu um sapatinho, gente, de presente. A coisa mais bonitinha. Amei, amei, amei o presente dela, me deu um lenço umedecido também, então foi um carinho muito grande. E eu fiquei muito feliz. E fora isso, eu não tenho nada de higiene. Porém, eu já comprei algumas coisas maiores, né? Eu vou começar pelas coisas grandes, até porque eu quero fazer um chá de fralda e depois eu vejo se está faltando alguma. Meu filho vai usar tudo quanto é marca, o que eu ganhar ele vai usar. Lógico que o que eu for comprar, eu vou estar comprando o que eu acho que é o melhor pra ele. Sabe, eu vou comprar do meu gosto, mas tudo que ele ganhar ele vai usar. Então, eu vou estar esperando passar um chá de fraldas, na verdade. Não vou estar esperando passar, mas assim, eu vou estar comprando as coisas principais primeiro. Por exemplo, coisas pro quarto. Ele precisa de um berço, ele precisa de uma cômoda, ele precisa de um guarda-roupa. Sabe, eu vou fazer o grosso primeiro. S. Luana 922. Beijo, então ela apertou. Seu canal cresceu muito depois do anúncio da gravidez. Você acha que esse tema gravidez contribuiu? Então, o meu canal não estava indo mal, o meu canal estava indo bem, ele estava tendo umas visualizações ok. Mas, não posso mentir que o vídeo da gravidez foi o que fez sucesso. O vídeo deu descobrindo a gravidez, da reação. Esse vídeo viralizou, tá, hoje com 170 mil visualizações. O que eu fico muito feliz e muito grata a Deus por ter mandado o meu vídeo pra você. Eu sei que você está aqui hoje me assistindo, mas por trás de tudo isso tem muita estratégia, gente. Sendo bem sincera, eu não vou falar, foi sorte, foi Deus, é claro. Mas eu, sabe, eu sempre me dedico muito nas estratégias na hora de postar um vídeo. Porque quantos vídeos tem aí de pessoas anunciando a gravidez e o vídeo não cresce assim, né? Alguma coisa eu fiz. Então, eu tenho algumas estratégias pra estar ajudando no crescimento do canal, pra estar mantendo as visualizações mais altas e não estar flopando tantos vídeos. Mas o canal não é sobre esse assunto, então eu não vou estar entrando em detalhe. Em breve eu até penso em criar um curso online, eu já até falei pra vocês sobre isso. Me conta se você gostaria de aprender mais sobre esse assunto. Porque eu queria até criar um canal ensinando vocês a, sabe, ajudando vocês a conseguir a monetização, que é o mais difícil. O básico, né? Depois disso você vai crescendo aos pouquinhos, mas a monetização é uma das coisas mais complicada. Mas tem sim algumas estratégias por trás. E eu creio que o tema de gravidez atraiu sim. Mas hoje em dia tem público pra todo tipo de tema. Quando eu casei, o meu canal antigo cresceu bastante com vídeos de rotina, de casada, organização de casamento. Vídeo de dia a dia mesmo, fazendo almoço, limpando a casa. O meu canal cresceu bastante com esse tipo de conteúdo. E agora, nessa nova fase, tá contribuindo bastante também pro crescimento do canal. Me conta aqui embaixo, hein? Vocês chegaram aqui no vídeo do Descobrindo a Gravidez? Ou você já tava aqui antes de eu contar da gravidez? Me conta. Gostaria de saber. Deixa eu ver. Divina 1331. Bede, lindona? Ela deixou duas perguntinhas aqui. A primeira é, você é evangélica? Sim. E sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. A minha igreja. E ela perguntou também, você pretende ter outros filhos além desse que está no forninho? Sim, pretendo. Não sei quantos, não tenho. Só Deus sabe, né, gente? Mas eu pretendo sim ter mais filhos. Larissa Adão. Beijo, lindona. Ela perguntou. De onde você é? Sou nova por aqui. Bem-vinda, lindona. É muito bom ter você aqui comigo. E eu sou de Cérez, interior de Goiás. Fica a 200km da capital Goiânia. Tem alguém de Goiânia aí, pessoal? Eu penso em fazer um encontrinho aí. Mais pra frente, hein? De barrigão. Fazer um encontrinho aí no Parque Bacabrava. Pra gente se conhecer. Fazer um piquenique. Quem sabe? Próxima perguntinha. Emily Eduarda. Beijo, Emily. Ela perguntou. Muita gente fica opinando pra vocês de quando é o tempo melhor pra ter filhos? Assim, na vida real, digamos assim, o modo de falar, né? Mas é que pessoas à minha volta, não. Ninguém nunca falou. Porém, no YouTube, tem muita gente com opiniões, dão opiniões sem pedir, né? E tem gente que realmente gosta de fazer um comentário infeliz. Então, aqui sim, tem muita gente falando. Ah, eu não acho que você tá muito cedo. Eu acho que você tá muito cedo pra engravidar. Ah, você não acha que tá cedo pra engravidar? Nossa, você tá até 19 anos. Não acha que é muito cedo, não. Nossa, você é muito nova pra engravidar. Tadinha. Vai acabar com o seu corpo. Então, tem bastante comentário, assim, que eu digo que são comentário infeliz. Até porque você não fala isso pra uma pessoa que estava buscando a gravidez, né? Se ela tava buscando a gravidez, é porque ela realmente quer engravidar. E a hora certa, quem sabe, é Deus. Lembra que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Então, se eu engravidei nessa idade, foi porque Ele permitiu. Se não fosse a idade certa pra engravidar, se não fosse a melhor idade pra engravidar, Deus não teria me dado esse presente, não é verdade? E uma coisa que eu falo é, o que que me impede de engravidar? Eu pergunto pra pessoa, o que será que me impediria de engravidar? É estabilidade financeira? É um casamento estabilizado? É as condições? Sabe? Deu na mesma aí, né? Mas o que que impede? Eu tenho a minha casa própria, eu tenho a minha moto, nós temos um carro, a gente é bem, vive bem, somos um casal muito abençoado por Deus, tem um casamento maravilhoso que eu não tenho o que reclamar, minha estabilidade financeira tá ok, vou conseguir comprar tudo pro meu filho, vou conseguir ter um acompanhamento todo pelo particular, um parto pelo particular, estou fazendo a faculdade, é tá no meio da faculdade? Tá no meio da faculdade, mas filho é bênção, gente, filho é bênção, filho não atrapalha, não, filho não vem em hora errada, não, gente, você que faz acontecer, entendeu? Hoje eu digo que eu não vou parar a minha faculdade, mas eu não sei da experiência de manhã, então eu vou fazer acontecer, entendeu? Eu vou me esforçar pra dar tudo certo, E isso não significa que só porque eu engravidei eu vou parar a faculdade, não, faltam aí três anos pela frente, quando o bebê nascer vai faltar dois anos e meio, mas faltam aí três anos pela frente, faculdade ainda, e isso não significa nada, só significa que eu vou ter mais gás ainda pra estudar, pra dar um futuro bom pro meu filho, entendeu? Então, e quem vai educar sou eu, quem vai dar tudo, quem vai adular quando chorar, quem vai consolar quando machucar, quem vai educar, quem vai comprar roupa, fralda, pagar o parto, sou eu, então eu decidi que é a hora certa, e com a permissão de Deus ele me enviou esse presente. Deixa eu até achar o nome da lindona aqui, deixa eu ver. Emily, Emily, não tô falando isso pra você, tá? Porque depois me entende mal, e você só fez uma pergunta se tem, bastante crítica, e na vida real não, na internet sim, e se tiver isso que eu respondo pra pessoa, eu responderia isso, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Tô só me explicando, depois você fala assim, ah, a menina fez uma pergunta de boa, eu entendi a pergunta, gente, só tô explicando como eu falaria pra uma pessoa que me dissesse isso, né? E é isso, pessoal, Deus que enviou, então não é a melhor hora, é o melhor tempo pra ter filhos. E a próxima perguntinha é a Ingrid Thaís, beijo lindona, eu mandei beijo pra Emily, não sei, beijo Emily, obrigado pelo carinho, lindona. Ela perguntou, como lida com as críticas? Adoro o seu canal. Então, eu graças a Deus tenho um canal muito abençoado, eu sempre peço a Deus pra enviar pessoas de bem pra cá, pra não enviar pessoas que gostam de bagunça, pessoas que gostam de picuinha, mimimi, até porque eu não quero isso no meu canal, se tiver algum comentário desagradável, eu vou bloquear mesmo, porque aqui é um canal de alegria, é um canal de amor, é um canal pra gente se respeitar, do mesmo jeito que eu respeito vocês, eu espero respeito também. Então, graças a Deus, não tem tantas críticas, não tem pessoa muito palpiteira, eu sempre tenho bastante dicas, e eu escuto todas as dicas, as que eu vejo que se adaptam pra mim, eu pego, e as que eu vejo que, no momento, eu não vou acatar, eu simplesmente ignoro. Mas, graças a Deus, não tem tantas críticas, e quando tem crítica, eu simplesmente lido com elas, respondendo de forma educada, e expressando a minha opinião também, né? Porque as pessoas comentam, e elas não querem receber uma resposta com a opinião contrária, e comentam assim, ah, você é uma pessoa pública, sim, mas do mesmo jeito que você deu uma opinião, sem ser solicitada, eu posso dar a minha opinião também, da sua opinião, sem ser solicitada, entendeu? Eu não sei, teve um comentário aqui, esses dias que a menina deu uma opinião, foi tipo, bem opinião mesmo, e que não tinha nada a ver com o vídeo, assim, não tinha a ver com o vídeo, mas, eu não comentei nada no vídeo, falando, ah, gente, fala sobre isso, comenta isso, não. Ela simplesmente fez um comentário infeliz, eu fui lá e respondi com a maior educação, falando que eu acho totalmente errado o que ela disse, e que eu acho, e expliquei a minha filosofia, né, digamos assim, do que eu acho. E aí ela falou assim, que ignorante você, você é uma pessoa pública, não pode fazer isso, tem que aceitar as críticas. Não, gente, eu só respondi com a minha opinião também, se ela deu a dela, eu tenho também o direito da minha, ainda mais no canal meu, então, não me levem a mal, mas, é assim que eu penso, com respeito às críticas, graças a Deus, não tem muitas, se tem alguma que realmente eu fade, eu bloqueio, se tem alguma que eu posso estar respondendo com educação, mostrando a minha opinião também, eu vou fazer isso. E eu sei quando a pessoa está dizendo como crítica, e eu sei quando a pessoa está dizendo como que é meu bem, tá, então, a gente aprende a diferenciar, e com o tempo tendo um canal, a gente aprende a estar diferenciando aí as críticas, dos comentários, as críticas destrutivas das construtivas, mas graças a Deus, só tem pessoa de bem aqui nesse canal, e muito obrigada, pessoal, por você estar aqui, e por ser tão carinhosa comigo. Pessoal, eu acho que vou responder só essas perguntinhas, porque já deu 20 minutos de vídeo, e aí, essas perguntinhas são no Instagram, aí, eu vou gravar outro vídeo, agora mesmo, nessa mesma roupinha, nessa mesma carinha, com as perguntinhas do YouTube, porque no YouTube também tem muita perguntinha legal, e fala muito sobre gravidez, sobre parto, sobre pré-natal, sobre sexo do bebê, sobre nomes, então, assiste o próximo vídeo, que vai ser de perguntinhas também, ou tacar essa mesma roupinha na capa, porque vai ficar muito legal, tá bom? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas perguntinhas, me conta aqui abaixo a sua opinião, sobre a minha opinião, dessas perguntinhas, o que você acha, você acha que eu responderia certo, a questão de casar nova, não de ter filho logo, você acha que, você tem esse mesmo pensamento que eu, que se Deus enviou, é a hora certa, me conta também, se você acha que eu estou atrasada, para começar a fazer um enxoval de, de fralda, de lenço umedecido, eu não tenho noção, sou mamãe de primeira viagem, mas eu tenho a ajuda da minha mãe, que já tem quatro filhos, e a gente decidiu comprar as coisas grossas primeiro, as coisas maiores primeiro. Então, é isso, pessoal, muito obrigada pelo carinho, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, e até o próximo vídeo. Beijão, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, de novo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.